E aí galera do YouTube tudo bem com vocês Anderson Oliveira aqui do canal ações e moedas estamos observando aqui lovelino a criptomoeda mais adorável amável por todos ou a mais odiada agora por muitos amigos estamos observando o mercado algumas criptomoedas despontando e muitos amigos aí então com seu capital preso desvalorizando o seu custo de oportunidade ficando mais caro então por isso que falamos para vocês sempre estudarem antes de comprar qualquer criptomoeda observar sempre o seu risco retorno que vocês querem para suas carteiras e observando aqui então hoje movimentação desse dia vamos ter aqui para vocês bons pontos para seus estudos e você já se inscreveu junto ao canal ações e moedas então aproveite inscreva-se agora diariamente bom conteúdo para que você estude busca as melhores maneiras de rentabilizar também a sua carteira motive o canal já deixando o seu like e compartilhando esse vídeo pelo WhatsApp para que mais pessoas possam estar conhecendo também lovelino e observando se faz jus esse risco retorno para suas suas carteiras você tem comigo aqui ó já começando pelo cmc o coinmarketcape movimentação desse candle negativo amigos 18.84 por cento vou mostrar para vocês a parte gráfica que mostrei parte de médias o que eles estavam demonstrando e quais eram as probabilidades então você observa comigo aqui ó aqui ó ranqueamento número 2789 temos aqui ó volume de 24 horas em 13.83 por cento positivo você já vai observar aqui também ó junto a parte do gráfico de linhas que a movimentação no momento passa por uma nova correção e temos também chat junto aqui ao cmc para que você saiba o que as pessoas pelo todo mundo vem falando a respeito de lovelino o amigo aqui ó lovelino scan outro amigo adorável golpe cem por cento outro amigo abaixo loveli eu perdi meu dinheiro grande farsa já abaixo outro amigo loveli best dia a dia para baixo talvez scan grande fraude então temos que ficar atentos aí a tudo que está acontecendo junto a essa movimentação já pegando também parte de twitter você já vai observar comigo se esse pessoal está colocando algum fato de interesse relevante temos aqui ó apenas deixado a mensagem relacionado a sua parte de listagem que agora vem 7 de setembro as recompras amigos e dia 8 de setembro as temidas listagens e depois 21 de setembro nova recompra desse pessoal segundo eles e 22 de setembro nova listagem então é legal que você já possa estar observando o que pode acontecer junto a essa criptomoeda e a informação passada também no vídeo anterior a respeito aqui sendo ela a primeira junto às dez moedas mais populares da Índia segundo aqui pesquisa bitmart você observa agora aqui ó focado na parte gráfica junto à corretora que que estamos desde o primeiro vídeo fazendo essa parte de estudo onde temos aqui ó médias já faladas em vídeos anteriores né de 8 e média 17 que se formou apontando negativamente falei para vocês que a movimentação quando estava lateralizada junto a essa faixa de preço poderia estar vindo buscar novamente a parte então de seu start junto aqui a listagem a corretora a gate aí ou o que pode acrescentar mais um zero junto a essa cotação observamos agora movimentação de lovelino em 0.60 12 050 então amigos temos que ficar bem atentos em toda essa movimentação do mercado relacionado a lovelino então obrigado pela parceira de vocês logo mais estamos de volta